E o programa de hoje começa com uma visita ao açude de Buqueirão, que além de reservatório de abastecimento d'água, também serve de ponto turístico da nossa região. Veja aí! Faz parte do turismo aqui de Buqueirão, o passeio de Catamarã. E agora a nossa equipe vai fazer um passeio lá no meio do açude. O açude é Pitácio Pessoa, construído na década de 50, tem uma bacia que se estende pelos municípios de Buqueirão, Cabaceiras e São Miguel. Além de abastecer as cidades circunvizinhas, ele oferece alguns atrativos para o visitante. Estamos na margem do rio Paraíba, dentro do açude de Buqueirão. Vamos conversar um pouco aqui com o Malci Negreiros sobre o turismo aqui de Buqueirão. Além do açude, do passeio de Catamarã, o que é que se tem mais para fazer aqui em Buqueirão? Bom, são várias coisas que nós podemos fazer aqui em Buqueirão. Como agora mesmo, o passeio de Catamarã, onde leva você a vários pontos turísticos da nossa cidade, que tem com certeza como base o açude. Temos também a Ilha Assombrada, onde as pessoas vão para lá para poder passar a noite e ver se vê alguma assombração. Que é muito interessante, porque a gente tem recebido muito turista nesse sentido. Além disso, também temos os hotéis que ficam próximos ao açude, onde as pessoas também podem ter um belo visual do pôr do sol, que é também um dos nossos fortes, o pôr do sol no açude e apitar as pessoas. O açude torna-se uma fonte de renda para os moradores, através da pesca, dos restaurantes que ficam às margens das águas e dos passeios de lancha. Quem é o responsável por fazer os passeios aqui no açude? Bom, aqui nós temos várias pessoas que trabalham dentro disso. Mas entre esses, o que mais a gente trabalha e que está sempre voltado para a questão do turismo é Manuel da Lancha, que também faz passeios de lanchas e também de Catamarã, de acordo com o cliente, que aí a gente pode fazer esse tipo de trabalho. Manoel, como é o passeio aqui? Nós saímos aqui da Marina Pôr do Sol, fazendo passeio de meia hora, conhecendo os pontos turísticos, hotéis, restaurantes e voltamos para a Marina durante meia hora. Quantas pessoas geralmente passeiam aqui nessa Catamarã? São 10 passageiros que nós levamos aqui no Catamarã. Quanto é que custa um passeio desse para 10 pessoas? São 50 reais, por meia hora, 50 reais. Tchau, 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 tchau.